a idéia ele chegar a um milhão de quilômetros por hora vamos ver ai caraca estelar meu deus vamos lá tortão para a esquerda para direita para a esquerda para direita para Ah, meu Deus. Oi, senhor policial, eu sou o Sonic. O que é que? O que é que tá acontecendo? Na parede! Faça parede. Desculpa, senhor. Calma aí. Calma aí, senhor. Calma, senhor. Na parede. Na parede. Aqui. Tô aqui na parede, senhor. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou ser pego por ele? Eu não fiz nada de errado, senhor. Eu compro todas as leis, eu não uso drogas. Eu não faço nada de errado, senhor. Por favor, não faz isso comigo, não, senhor Peres, tá limpo Não use drogas, moleque Tá tendo muita marginalidade por aqui Muitos drogados Eu sei que tá tendo vários, mas eu nunca faria isso, senhor Sai fora, eu sou o Sonic, você não me conhece, não? Se cuida Não confio em ninguém Falou Caraca, policial maluco, galera Pessoal O Sonic tá indo aqui pra escola Nas voltas aulas, as aulas voltaram O Sonic tá indo pra escola estudar E vamos ver o que vai acontecer, mas antes eu queria pedir pra vocês Deixarem seu like, inscreverem-se no canal E ativarem o sininho pra não perder Nenhuma notificação de vídeo novo, beleza? Então vamos ver o que vai rolar no vídeo de hoje, galera Caraca, direita pra esquerda, direita pra esquerda Tortão, meu irmão Ai, 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 amor Ah, não, você de novo não Cuidado, vai ser atropelada aí, ó, Estelar E aí, Estelar, como é que você tá? Eu tô desesperada E aí, Sonic, como é que você tá? Eu tô desesperada Eu tô bem, correndo como nunca E você, Estelar, o que que tá acontecendo? Você tá desesperada? Mas por que que você tá desesperada, Estelar? Eu preciso muito de sua ajuda Se você puder me ajudar Eu perdi a minha nave Eu não sei onde ela está Meu Deus, Estelar Meu Deus, Estelar, mas pra que que você precisa da sua nave, cara? Eu preciso da nave pra poder voltar para o meu mundo Senão eu estou perdida desse seu mundo Eu não quero ficar aqui Eu preciso voltar Na sua nave Na sua nave é onde você encontra a tinta pra pintar esse seu cabelo escroto, Estelar Ai, 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 eu tô desesperada É sim, Estelar Aqui, Estelar As voltas aulas já voltaram Eu tô com raiva Porque eu tenho um professor novo chato pra caramba, Estelar Oi, Estelar Tá bom Que choro fake, Estelar Que choro fake é esse O que que tá fazendo, Estelar? Toma, Estelar Oi, Estelar Eu tô tentando Achei olhar aqui Desliga o WhatsApp Desliga o WhatsApp Tá viciada É uma coisa, é vício É vício desse mundo Olha só, Estelar É o seguinte, meu irmão Tá, olha Eu preciso que você Eu preciso que você me fale aonde que tá o seu carro Mas eu não vou poder te ajudar Ah, calma aí É um carro que quebrou Você quer que eu te ajude a consertar um carro? Isso É meio que uma nave espacial carro, entendeu? Tá de brincadeira Então o seu carro É, justamente É uma nave espacial que voa, Estelar Você é demais Pera especial Ah, vai te catar doido, doido Né? À toa, né? Que eu consigo voar Ah, ah Ela voa mesmo E ela passa por dentro das coisas Ah É, um tatu doido isso aqui Estelar, por que que tu Toma Foi sem querer, Estelar Eu também tenho culpa Ah Olha, Estelar Olha isso, olha isso, Estelar Olha isso Olha, Estelar Olha isso Ah Que que é? Estelar Estelar, é o seguinte Então vamos fazer Vamos fazer uma parada aqui Olha só Ah Ah Eu vou te ajudar A ir lá E vou tentar Pelo menos te ajudar A consertar o seu carro Nave espacial Seja lá o que for Tá muito longe daqui? Mais ou menos Ai, meu pai amado Eu te levo Você me segue? Você vai de bike? Eu vou correndo Ou você vai correndo também? Ah, vamos desenrolar um carro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Oi, moço Oi, moço Oi, moço Eu preciso mais do carro do que vou Estelar, me ajuda Todo mundo tem superpoder Acaba com ele Sai daqui Não, não, não Me caguei Não bate Não bate nenhum Ele tá certo, coitado Ai, ai, ai Ai, ai Eu queria dar pelo menos um soquinho nele Só isso Ele ficou bolado Ele ficou bolado Vai, 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 vai Estelar é muito burra Estelar é muito trouxa Vem, Estelar Anda, Estelar Anda Anda, Estelar Corre logo Vem pro carro Eu sou idiota Ai, que raiva Nossa Senhora Tu é muito burra, Estelar Vou te contar Tá, seguinte Agora me fala Me fala agora Ai, meu Deus O carro tá aqui Calma, calma, calma Não tem policial ali Me fala agora Pra onde Você quer andar direitinho Tá indo muito rápido Se o policial pegar Tá, tô andando direitinho aqui Uh, cavalinho de pau Ai Tá bom, Estelar Vambora Então, partiu o carro da Estelar Vamos ver o que vai rolar Beleza, Estelar Tamo chegando aqui É por aqui, não é? Tá Tô pertinho Segue as coordenadas que eu te passei Tá Ai, calma Eu tenho que virar a esquerda Aqui Ai, ai, ai Esquerda ou direita? Ai, caramba Aqui é a direita É, é, é Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Show, 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 show Ai Tá, beleza Relaxa Caraca É, 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 é É, é, é Estelar Estelar, tu tá muito paranoica, Estelar Calma, tu tá tiçada Eu tô feliz, eu tô feliz Que encontrou meu carro Como é que eu me ia ficar feliz? Bom, deixa eu ver Eu tenho carro Estelar, tá de sacanagem Seu carro tá funcionando perfeitamente, Estelar Perfeitamente Tava mentindo pra mim Por que que você me trouxe aqui, Estelar? Pra você ver meu carro Mas, calma aí Ele tá funcionando Mas você falou que ele era uma nave espacial Então você quer que ele voe e é isso Eu preciso voltar pro meu mundo Foi atropelada Tá, Estelar Então meio que ele tá funcionando como carro normal Mas ele não tá funcionando como Com esses paratrecos aqui em cima Ele não tá funcionando como seu carro pra voar E pra voltar pro seu mundo, é isso? Preciso voltar pro meu mundo Ele não tá dando pra funcionar Você é mecânico Você consegue arrumar Você sabe alguma técnica Pra poder consertar aqui? Tá difícil Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ok Vem cá, vem cá pra você ver Beleza Aqui em cima Calma aí, vou ver, vou ver Subi aí Ih, caralho Isso aqui tá tenso mesmo Calma aí, deixa eu dar uma ajustada aqui Show Aqui Ok Tranquilo Tá, aqui tem um Do céu, Sonic Você é bem rápido É, tem um carburador aqui Que eu tô vendo aqui Calma aí, deixa eu ver na internet Calma aí É, realmente Tem um carburador aqui Que tá queimado Tem Três tomadas aqui Que tão fora de Fora de 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 ordem E tem várias coisas aqui acontecendo Que tão Erradas Então É Vai ficar aí por Cinco mil Pra me melhorar seu carro Estelar Eu sou um mecânico Como qualquer outro E eu preciso de pagamento Estelar Eu vim até aqui Faltei um dia de aula Você tá me tirando Então assim Eu Você tem que entender De emprego pra mim Pra mim Eu consigo Pagar cinco mil Estelar Olha só Olha só A peça Ó Então tu fica esperta Filha Ó Enfim Vou consertar aqui o carro Pra você Vou dar umas ajustadas E aí depois Quando estiver pronto Eu vou te chamar Mas enquanto isso Pode ficar aí de férias Tranquilo Beleza? Então eu posso deitar Tranquilamente Aqui Pode Pode ficar aí Tá Então eu vou Vou consertar o carrinho aqui Ai Ai Beleza Parece que eu consegui Consertei o carro da Estelar Moleque Tomara que ela queira Me dar um beijinho Pelo menos Depois disso Ai caramba Ela Ela é bem apaixonada por mim Eu sei que ela gosta de mim Sabe? Só que eu não sei Se ela vai reagir bem A isso Ei Estelar Acorda Chitando a cara dela Oi Estelar Acorda Você falou pra me dormir? Você falou pra me dormir? Olha só Entra aqui no carro Eu acho que eu consegui Consertar o seu carro agora Vem Sério? Que top Que feliz eu tô Agora eu vou poder voltar Mas ela é muito retardada Beleza Vamos lá Bom A ideia é ele chegar a Um milhão de quilômetros por hora Vamos ver Ok Ok Ai caraca Estelar Meu Deus Meu Deus Estelar Nossa Senhora Meu pai Amar Tá doido Eu acho que agora Assim com essa velocidade Você vai conseguir voltar O seu mundo Estelar Dessa vez Eu vou conseguir Agora sim Eu vou ver meus parentes Calma aí Eu vou voltar nessa reta Vamos testar Vamos testar Vamos embora Vamos embora Caraca Caraca Eu tô muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido Ai Tô louco Nossa senhora Ainda bem que teu carro é blindado Beleza Estelar Bem Então é o seguinte Basicamente eu consegui Consertar seu carro Você gostou Não gostou Você não consertei Parei o carro Tô mesmo Vou parar bem aqui Aqui ó Ok Caraca Estelar Roubaram o carro do cara Que tava aqui Cadê Roubaram Roubaram Bombeiro Você roubou o carro Seu ladrão Bombeiro Foi um bombeiro Calma aí Ele tava fazendo xixi Tava fazendo xixi Ô bombeiro Tu roubou o carro Do cara lá Ah Deixa eu fumar aqui Meu velho Que roubar carro Caramba Ih Ih Ele quer ficar ali Se matando Fumando É verdade Mas morrer Você sabia que morre Sei pô Mas acho que eu não morro Com isso daí não Deixa eu só fazer uma coisa Então aqui Mua Que que é isso Eu sei que você sempre Foi apaixonada Por mim Estelar Você sempre Você me falou Na última vez Que você era apaixonada Por mim Estelar Ah Eu Um beijinho Estelar Não 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 Eu ia te pagar Agora Agora deu Você quer o que Beijo em troca De Pagamento Eca Que nojo Você é nojento Seu oriço Nossa Estelar Que isso Estelar Não era isso Não era isso É porque eu sabia Que você era apaixonada Por mim Eu só achei que Como eu te ajudei Você ia querer Ficar comigo Não Que horror Que horror Não Que nojo Ai Estou desgraçada Então quer saber O que eu vou fazer Com você O que Nada Olha Estou de olho em você O que Não Mas você consertou O meu carro Agora Não Sai dali Melhor você sair Daí Estelar Sai de perto Não Toma Estelar Você não é bolada Agora Sua idiota Você Deu que a bomba tosse Toma Vai ficar presa No meu mundo Pra sempre Eu sou o Sonic E a Estelar Nunca vai voltar Para o seu mundo Eu sou bolado E tem um bombeiro Vindo ali Toma Turista Bolado Galera Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho E não se esqueça De compartilhar Pra dois amigos seus Seja no Discord No WhatsApp Enfim Segue também Entra aí no nosso Discord No servidor do Discord Que tá no primeiro comentário fixado Estelar Vaza daqui Estelar Toma Ai socorro É louco E é isso pessoal Valeu Falou E foi Falou Estelar Vou atrás de tu Aaaaaah Tchau 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 Transcrição e Legendas por Query